Comprando com o nosso parceiro oficial do canal, você nos ajuda. A Good Offer tem tudo o que você precisa na linha de Windows, Office e muito mais. Onde você consegue utilizar o nosso cupom de desconto para obter as melhores ofertas especiais aqui dentro da plataforma. Show de bola! Onde você pode utilizar aqui então, qualquer produto Windows para deixar o seu sistema totalmente original. Os links vão estar para você na descrição. Fala galera! Beleza! Praticamente toda empresa hoje adota esse modelo de negócio. Você tem ali um celular, por exemplo, a linha S ou iPhone. E dentro dessa linha você tem várias edições ou versões diferentes. Acontece isso também no setor automobilístico. Eu aqui em casa, por exemplo, tenho dois SUV da Chevrolet. Eu tenho um para empresa e um para uso pessoal. O meu de uso pessoal é o Track RS, que é a versão Sport. E o que eu tenho para a minha empresa é a versão LT. Também a mesma marca, todos os detalhes ali. No entanto, é claro que tem diferença entre essas versões. A versão LT do meu Chevrolet é basicona mesmo. Já a versão RS, a versão Sport, tem teto solar, tem Wi-Fi, vem com os bancos de couro, sensor de estacionamento. Tanta coisa legal, sensor de colisão, que a versão LT não tem. No Windows é a mesma coisa. Você tem ali edições diferentes do mesmo sistema operacional. Por exemplo, hoje eu estou aqui com a versão básica do Windows, a versão Home. Olha só. E antes dela tem a versão Home Single Language, que vem pré-instalado em vários computadores quando você compra ele. Não deixe de ser um sistema operacional, entendeu? No entanto, bem capado. Por exemplo, se você tentar colocar aqui, ou acessar um recurso muito útil chamado de gpedit, você não vai conseguir. Gpedit. Você não vai... Gpedit. Não vai sair aqui não. Gpedit.msc Se você digitar esse comando aqui, não vai aparecer. Não vai dar certo, porque esse recurso não faz parte da versão Home do Windows 11 ou do Windows 10. A mesma coisa vale para a versão Home Single Language. E não é só isso. Área de trabalho remoto, virtualização do Hyper-V, no caso, máquina virtual, sandbox, até questão de trocar de linguagem do sistema, você não consegue fazer utilizando uma versão bem básica do sistema. No entanto, calma, meu amor. Olha só que dica sensacional. Você vai acessar o primeiro comentário fixado. Eu vou até mostrar para você um tanto que é bem simples e que não tem segredo, tá? Isso é uma ferramenta, ou na verdade, um script, que consegue adicionar esses recursos que estão em falta no seu sistema operacional. Mesmo ele sendo a versão do 10, do 11 ou do 24H2, que é a versão mais atual hoje, por exemplo. Você pode colocar aí no Google, ou você vai acessar o primeiro comentário fixado. Sai no download. E você vai digitar aqui, quando acessar o site oficial nosso, você vai digitar na pesquisa aqui, por exemplo, Gpedit. Pode digitar, pressionar Enter, e você vai encontrar essa ferramenta aqui, habilitar Gpedit no Windows 11. Também funciona para o Windows 10. Aí você, então, vai acessar lá no finalzinho o artigo aqui, no botãozinho aqui, beleza? Dessa ferramenta. Vai baixar e vai descompactar ela. Com isso, olha só que interessante. Com isso, uma vez que você já está de posse dos scripts, no entanto, você pode habilitar apenas o que você quer que tenha, né? Esse recurso na sua máquina. Por exemplo, se eu colocar aqui, botão direito do mouse, executar como administrador apenas o Política de Grupo, que é o Gpedit, você vem e habilita só esse recurso aqui, se você quiser. Ah, vai pesar o meu sistema. Não, não pode ficar tranquilo que isso não tem nada a ver, tá? Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu mostrei recentemente, um comparativo entre a versão Home e a versão Pro. Não tem diferença nenhuma, a não ser a questão de recursos. E também tem um vídeo aqui no canal mostrando você migrando a versão Home Home e o Home Single Language para a versão Pro, sem precisar formatar, utilizando também um script bem legal. Então, aqui, está em alemão, mas é só colocar essa primeira opção aqui, no caso 1, e pressionar Enter. Com isso, ele, então, vai habilitar o editor de política de grupo, ou, nesse caso, o Gpedit no seu sistema Windows 10 e Windows 11 versão Home. Pronto, perfeito. Já está adicionado esse recurso no meu sistema. Ah, o tradicional Hyper-V, que é virtualização. E o sandbox, você consegue, sandbox, você consegue testar aplicações, programas, numa área restrita do PC, sem danificar o sistema, ou seja, fora do sistema principal. Então, é interessante. O Hyper-V, com essa tecnologia aqui, você consegue criar máquinas virtuais no Windows e muito mais. Então, é o mesmo procedimento, executar como administrador, vem aqui, opção número 1, pressiona Enter. Pronto, ele, então, vai habilitar esses recursos no seu sistema. Como eu disse, seja ele Windows 10, seja ele Windows 11, 23H2, ou seja ele Windows 11, 24H2, que é o sistema que eu estou utilizando aqui, inclusive, a última versão, no caso, para esse mês de agosto, dia 10 de agosto, certo? Do 24H2, tá? Então, tá aqui, ó, 2600.13.01, versão Home. Então, ele tá adicionando esses recursos aqui no meu PC. E pra surtir efeito, pra fazer o efeito correto, você vai precisar reiniciar o seu computador, tá bom? E manter a conexão da internet habilitada aí. Mas lembre-se, é bem simples, bem prático, não tem segredo, beleza? Os scripts aqui são de código aberto, estão postados lá no repositório do GitHub, ou seja, qualquer pessoa pode ver o código fonte, não tem segredo. Beleza, tá perguntando agora, eu fui no finalzinho aqui, ó, deseja reiniciar o seu computador. Eu não sou muito bom em alemão, não, mas é a pessoa número 1. Você coloca aqui pra reiniciar o PC, ele vai fazer isso aqui, ele vai reiniciar o computador. Quando ele voltar, já vai estar com esses recursos habilitados na sua máquina. Prático, né? Bem legal e sem complicações, beleza? Então é isso que o nosso canal sempre proporciona para você que está nos acompanhando. Tem também o link na descrição do vídeo do nosso grupo de Telegram. Cara, lá só tem cara fera. O que você precisar de ajuda, mas quando você entra lá, pelo menos, já faça o seguinte, ó, eu preciso fazer isso aqui na minha máquina, assim, assim, já descrevo o problema. Não só falar assim, eu preciso de ajuda nisso. Não, seja específico. Entre no grupo de Telegram, mas pelo menos coloque o problema detalhado. Ó, eu estou formatando o meu computador aqui, eu baixei a versão do... Sai da MS, crio o pendrive boot com o Rufus, na formatação está aparecendo essa tela aqui que vocês estão vendo. É mais fácil o pessoal poder ajudar aqui, você só colocar, eu não estou conseguindo formatar o PC. Fica meio complicado. Olha só, agora aqui, no botãozinho executar, o Windows mais R, eu vou digitar G, né? É... gp, gpdit, .msc, e agora nós temos o editor de política de grupo que não tínhamos anteriormente. Agora nós temos os recursos que, ora, não estavam abritados no meu PC, o Windows 11 versão, opa, versão home aqui, graças a esse script bem legal e fácil de utilizar. Está aqui a versão home, mas agora nós temos os recursos abritados. Valeu, meu irmão, até o nosso próximo vídeo do Grupo Sairo. Tchau, tchau.